A CIDADE NO BRASIL Meus sucess traz se banhavam com ouro Olhem bem pra minha pele, ela reluz seu tolo Para no posto pra eu comprar o mau ouro Olha bem pra minha cara, firo, engole o choro Meus sucess traz se banhavam com ouro Olhem bem pra minha pele, ela reluz seu tolo Eu sou o preto mais odiado que você vai ver Eu não abaixo a cabeça, não vou te obedecer Ser preto de estimação, não, eu prefiro morrer Senhorzinho, eu troco o soco, nunca fui de correr Feche os olhos, eu vi Deus nascer Eu me vi nascer, eu te vi nascer Tão livre que nem a polícia pode me prender Suas palavras não vão me ofender Apaga a luz, tente me entender Sinta a África pra me entender Transo é o máximo pra me entender Não tema a morte pra me entender Enquanto cê tiver limite, não vai me entender Todo líder negro é morto, cê consegue entender Nenhum recebido, carnes, falando o próximo é você O próximo é você, o próximo é você Agora eu te entendo, Kenny 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 Ser preto não é só ter pele Coisa que joalheiro entende A minha cultura é minha febre Eu sou a explicação pra quem não sente Música 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 Depressão 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 Sempre Todo dia Tô me acabando por inteiro Você me mata ou eu me mato primeiro Você me mata ou eu me mato primeiro Vou cuidar da mortalidade Vou cuidar da mortalidade Eu não confio que perdeu o balão de jeito nenhum, você tá andando, você pensa que tá cheio, vai ver que tá murcho. Esse eu acho que deu. Você foi bem recepcionado. Bem recepcionado. Bem recepcionado. Eu tenho a minha lá, mas não dou a troca de um carro. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Aqui tem o bairro. E aí, gente. O que é isso? Uuuuuh! Uuuuuh! Oh, deu grata! O que é isso? Oi, eu estou gravando! Oi, eu estou gravando!